Olá, melienses! Bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast. Melienses, quinzenalmente aí no seu ouvido, trazendo muita informação, trazendo conteúdos maravilhosos. E aqui essa dupla, como sempre. E aí, meu amigo Will, bem-vindo a mais um podcast. Como é que você está? Olá! Saudações, mestre. Tô bem, bem até demais. Eu tô até mal de tão bem que eu tô. Tô mal de bem, né? Eu tô mal de bem. Eu fiquei até triste, de tão alegre eu fiquei triste. Percebi que tava tão alegre que falei assim, ah, vou ficar um pouco pra baixo. Perdeu até a graça. Muito bom, muito bom. E tu também? Você também tá nessa alegria até depressiva? É uma alegria depressiva. Tô bem, cara. Eu fiquei na depressão depois que eu voltei. Finalmente, fui dar o mergulho. Fui curar as feridas na água com sal, né? Todas as feridas do meu corpo. Boa, boa. Era o mar morto? Onde você foi? Quase no... Tava mais pro morto no mar do que pro mar morto, né? Mas foi nesse hemisfério? O que foi? Me conta essa jornada aí, aquática, submarina. No Guarujá. No Guarujá, né? No Guarujá. Mas você é muito aquático, mano. Dá um mergulho ali, né? Dá uma respirada e fica dando a impressão porque tem que voltar, né? É verdade. É porque você volta às origens, né? A vida começou na água, né? Então você sente... Exatamente. Me senti um bebê. É, um peixe. Um orgulho de amor. Bobulho de amor. Quem me dera ser um peixe, né? É, sim. Então vamos aí. E hoje é Fagner que a gente entrevista falando isso? Quem que é? Opa, quem dera. Mas vamos entrevistar um grande artista. Um polivalente artista. Esse que é o legal. Aí, aí. Quase um Fagner aqui da Artes Visuais. Quase um Fagner. Ele... Com certeza pessoas quererem mergulhar no límpido aquário dele. Aí, aí, aí. Nesse límpido aquário artístico, né? Então vamos nessa. Vamos entrar aí. Submergir nessa informação. Nesse entrevistado agora. Então vamos chamar aqui Gustavo Graziano. E aí, Gustavinho? E aí, Portelinha? E aí, Will? E aí, qual? Bem-vindo. Pô, obrigado aí por você aceitar aí. Saudades, né? Obrigado você, Portelinha. Saudades. Esse grande artista de referência aí. Eu já falei pra ele. Eu falei, olha, eu falo muito do seu nome nas minhas aulas. Eu contrato com você como artista. E, pô, eu falei, ah, vamos fazer um podcast pra comprovar aquilo que eu falo nas aulas, né? Então, tá aqui, né? Temos Gustavo como convidado. Pô, obrigado, Gustavo. Bem-vindo. É, é uma honra, né? Já chamou um monte de gente foda aí no programa. Chamei mais um agora. Só os melhores. Aqui é Dream Team. É Dream Team. Só os The Best, né? Então, vamos fazer um resuminho aqui do Gustavo rapidinho pra os alunos conhecerem um pouco mais, mas, claro, ele vai falar um pouco melhor, mais detalhadamente aí da sua carreira, do seu trabalho, por aí vai. Então, Gustavo, que é bacharel em desenho industrial com habilitação em programação visual, né? Pós-graduado em artes visuais e mestre, né? O cara é mestre em ciências, design e arquitetura, né? Com habilitação em design e arquitetura. E trabalhando mais de 10 anos aí, também ensinando desenho e pintura digital. Gustavo, pra quem não conhece, Gustavo Graziano, alguns que vão estar ouvindo, alguns melienses ouvindo aí, já devem conhecer esse nome, né? Porque ele foi professor, né? Da faculdade de meliês, professor de desenho e pintura digital, no qual também o desenho aí, o nosso grande William Moore, aqui minha dupla, também na aula hoje em dia. Então, é o passado e o presente da faculdade de meliês aqui, no podcast meliense. Encontro de gerações, generations. Generations, é isso aí. Episódio de generations. Generations, exato. Ele também já fez trabalho como líder de artes na Omnix Digital Experience, Freelash pra Editor Abril, algumas empresas de livros, de educação, fazendo ilustrações, Pixel Dust e outros aí, Freelash. E hoje em dia, Gustavo Graziano, por incrível que pareça, e vamos conversar sobre isso. É Digital Sculptor na empresa Iron Studios, na qual também tem vários veios melienses lá dentro. Alguns a gente já até bateu papo aqui. Então, uma grande equipe de meliês lá dentro, né, Gustavo? Vixe, tem uma galera lá, viu? É que tem um pessoal que tá de home office ainda, mas eu acho que tem um pessoal que tá de home office que também estudou aí, um tempão atrás. Se não estudou, passou por perto, né? Tem uma galera. Muito bom, muito bom. E, Gustavo, pra começar esse papo aqui, cara, eu queria saber um pouco... A gente sempre gosta, né, quando o convidado chega aqui, a gente gosta... É de praxe, eu acho, a gente perguntar do início, né? Como é que foi o start nas artes visuais, né? Você é bacharel em desenho industrial, né? Então, como começou isso daí? Como começou essa paixão? Diga aí mais um pouco pra gente. E também, daqui a pouco, a gente vai falar como foram essas mudanças aí, né, na sua vida diária. E pode falar um pouquinho pra gente. Tem um monte, né? Tem um monte, né? Então, pode falar. Inclusive, o pessoal que lembra, quando tava na Amelie, tipo, falava que de jeito nenhum ia pra 3D, e agora eu só faço isso. Calou a boca, né? Pô, acho que foi um rolezão, assim, até chegar em desenho. Mas, tipo, acho que eu comecei mesmo, quando tava lá pela oitava série, aí teve o de HTML. Aí, eu gostei pra caramba de HTML, comecei atrás. E aí, foi quando eu comecei a aprender Photoshop, pra fazer um site só de brincadeira, né? Aí, e na época o Photoshop, até hoje, né? Eu uso inglês, mas, tipo, eu não sabia nada de inglês. Então, eu era tentativa e erro 100% ali, fazendo tutorial. E aí, foi, acho que me fez decidir pra design na faculdade. E aí, foi quando eu comecei a desenhar, porque pro vestibular tinha prova específica, né? Então, no terceiro colegial, eu comecei a fazer curso de linguagem arquitetônica, que é, tipo, desenho geométrico, perspectiva, desenho de observação, que é o que ensina, né? Que cai nessa prova. Que aí, foi quando eu comecei a estudar desenho. Tipo, antes, não é que eu não desenhava, mas, sei lá, tipo, desenho é o que tava na minha vida, mas eu não ia atrás, sabe? Então, eu não desenvolvi nada nessa época. E aí, quando eu entrei na faculdade, aí eu comecei a rachar de desenhar, assim, sem parar. Eu fazia curso na quanta também. Tipo, a faculdade inteira, eu fazia curso na quanta de sábado e Mackenzie durante a semana. E aí, eu desenhava o dia inteiro, tanto que eu estagiei no terceiro e quarto ano da faculdade, na Pingado Sociedade Ilustrativa, que era assistente dos caras lá. Tipo, eu fazia arte final, fazia a cor das ilustras, pra livro didático, principalmente. Aí, depois, esse foi o começo, aí depois eu já entrei na Meliê pra fazer o Fantastique, quando eu saí da faculdade. Que, pra quem não sabe, é o curso, não sei se ainda tem, né? Que é o curso de animação clássica, que é o Voyage da animação clássica, né? Isso, hoje de após, né? Após a graduação de animação 2D, né? Ah, entendi. É, naquela época era só um curso, né? Todo dia ali, o Avelino. E aí teve o Alcofefuxo também. Eu não sei se você chegou a dar aula pra gente, ou você mostrou na parte da Demoreal, eu acho. É, no final, bem no final, bem no final do Fantastique, eu entrava ali. E aí, pô, a turma do Fantastique que eu tava era incrível, né? Me puxou bastante, assim, pra melhorar o desenho. Aí, sei lá, eu tava meio nessa de estudar desenho. Tipo, eu fiz o Fantastique, eu nem queria exatamente trabalhar com animação 2D, porque é impossível, hoje em dia, trabalhar com animação quadro a quadro, né? Até tem, mas é muito difícil, né? Já não tem aquela mega produção, igual foi na época da Disney, né? Mas meu objetivo mesmo era desenvolver o desenho, que acho que ajudou muito, né? Porque em animação clássica, você desenha sem parar. E aí, acho que isso desenvolve muito essa velocidade do desenho, de você conseguir se expressar com o desenho, que é basicamente o que eu uso hoje em dia, o desenho, né? Tipo, eu não uso mais o desenho pra fazer ilustração. Eu uso mais, ah, se eu preciso pensar em alguma coisa, eu uso pra isso, né? E isso te influenciou também na escolha do teu mestrado, né? Também, eu lembro que eu fiz a parte de captura de imagem do seu mestrado, né? Foi. Você voltou muito pra parte artística ali, pra parte de pintura, né? Aí já foi outra mudança. Já foi outra mudança de vida. Você quer falar um pouquinho aí dessa primeira mudança aí? Porque aí, tipo, quando tá no final do Fantastique, eu virei assistente da Zoé, né? E aí, depois eu vi professor de pintura digital. E aí é engraçado, porque pintura digital, apesar de eu não ter estudado tanto, era melhor do que em desenho. E aí eu também estudei pintura óleo nessa época, que ajudou bastante com a pintura digital. E aí a Melê tava virando faculdade, né? Nessa época. E coincidiu que o meu irmão também tava querendo fazer mestrado, aí eu já tava pensando que estudar, a Melê precisava que a gente fizesse pós pra poder dar aula na faculdade, né? Porque ainda não ia virar, mas já tava bem na reta final do processo. Aí foi que eu decidi fazer o mestrado. Meu mestrado, quando eu entrei, a pesquisa era pra livro ilustrado. Esses livros de criança, sabe? Sim, você já fazia muito frila, né? Você já fazia muito frila disso, né? Eu fazia um pouco, não fazia tanto. Porque quando eu tava como assistente, tipo, eu fazia o Fantastique e depois era assistente. Aí não dava tempo de pegar frila. Aí depois que eu comecei a pegar um ou outro, quando acabou o Fantastique, né? Mas aí eu já emendei com o mestrado, já ficou impossível de pegar frila de novo. Só que aí meu orientador do mestrado, ele era artista, é artista plástico, né? E aí acabou mudando minha pesquisa por causa disso. Tipo, não de ser forçado, mas de acabar influenciando o que eu gostaria de pesquisar, sabe? E aí como eu tava na MELI, nessa parte de faculdade, eu tinha bastante... Eu tinha essa ideia de, bom, então eu vou dar aula e aí a pesquisa de alguém que dá aula de desenho e pintura é mais prático, né? Então por isso eu pensei nessa parte mais de artes visuais, de ir pra galeria, ir pra exposição. Então eu fui dando essa mudada. Que na verdade, se você for da minha formação, eu coloquei na ordem de grau ali, mas na verdade a pós eu fiz depois do mestrado, né? Algo que não é tão normal. Porque aí era mais voltado pra artes visuais mesmo. Que aí eu fiz na FAAP, que é uma faculdade com mais tradição, né? Do que a... Ou do mestrado eu fui na faculdade de arquitetura da USP, né? Então, apesar de ter professores artistas, não é tanto a especialidade, né? Entendi. Aí na FAAP você pegou mais essa parte prática das artes visuais ali, mas eu acho que... É. Que legal. Que aí eu consegui já participar de umas exposições. Enquanto você tava lá ajudando a zoer, aí você se interessou por continuar o seu processo, assim, acadêmico. É isso? Isso. E aí que você foi estudar. Mas a questão pra mim que fica é... Você conseguia balancear isso entre... Porque tem um... É diferente estudar pra academia, né? Pra fazer mestrado e tal. E trabalhar. Estudar, tipo, a técnica do desenho, da ilustração ou do arte digital. Como que era isso pra você? Ah, era difícil pra caramba. Porque é muito difícil. Porque, por exemplo, se você fizer um mestrado na ECA, na USP, na Faculdade de Artes Visuais, é um pouco mais tranquilo. Porque eles já têm tradição, eles já sabem como conduzir uma pesquisa em artes visuais. É um pouco mais estruturado. Na FAO, como não é uma faculdade de arte, eu não podia fazer, tipo, só uma pesquisa plástica e fazer uma exposição no final do meu mestrado. Que é o que fazem nas artes plásticas. Na arquitetura, como é uma faculdade de arquitetura, eu teria que também organizar uma parte teórica. Mas aí ficava nesse meio termo, né? Tipo, eu fazia a parte prática, que eram livros de artista. Que aí continuei nesse tema de livro, mas livro de artista é como se fosse um livro que é inteiro uma obra, assim, com várias pinturas dentro. E aí eu fiz vários desses livros no mestrado. E aí o que eu fui tentando fazer é, tipo, encontrar uma poética, assim, que conduzia todos esses livros. E aí escrever sobre isso. Que aí até o tema era o tempo em suspensão, né? Que era esse fio condutor. Mas na arquitetura tinha essa parte mais teórica que eu tinha que escrever. E é um pouco difícil mesmo. Tipo, ir batendo cabeça, tentar entender como que se organiza essa pesquisa. porque a FAO, principalmente, é legal ter essa dificuldade, mas também é legal por causa dessa abertura. Tipo, é uma faculdade de arquitetura, mas você consegue fazer pesquisa e design, né? Mas você consegue fazer pesquisa de arte. Tem gente que eu conheço que na graduação fez pesquisa de animação. Então, é uma faculdade de... Tem essas dificuldades, mas é uma faculdade bacana porque dá muita abertura. Então, você bate bastante cabeça, mas você consegue achar o seu espaço ali. E na FAP você fez que pesquisa? Aí foi continuando essa pesquisa do mestrado. Aí na FAP, como é pós, né? Tinha uma... Tinha que entregar... Não é dissertação. Nossa, acho que é dissertação no final. Não lembro qual que é o termo técnico, né? Que você entrega no final da pós. Mas é muito mais leve, né? É total poético, assim. Tipo, eu fiz isso sobre a suspensão do tempo, né? Essa ideia. E aí eu fiz umas... Eu fiz umas pinturas. Inclusive, eu participei de uma Bienal de Arte lá da FAP. Então, eu fiz umas telas. E aí o livro final era o registro dessas obras. E o livro em si... Era meio que até romanceado, de certa forma. Porque eu não tinha essa obrigação de fazer citação bibliográfica. Porque o requerimento, assim, de uma pós-graduação de ser rigoroso é muito menor do que do mestrado, né? Tipo, no mestrado você não pode escrever qualquer coisa que vem na sua cabeça. Você tem que construir um argumento citando autores, né? Até vocês entrevistaram aqui o Diego, né? Sim. O mestrado Diego acho que já é até mais rigoroso que o meu. Porque o meu já foi para um lado mais de poética. Então, eu não tenho que citar autores. Você não pode tirar tudo na sua cabeça. Mas também é um pouco mais aberto porque é uma pintura, né? Então, no final, o mestrado é a pintura. E aí, uma pintura é um pouco mais aberta, né? A leitura dela. E aí, meu jovem, depois de tudo isso e depois de você falar lá dentro da MLE que você jamais iria poder ter. Você, hoje em dia, é escultor digital na Iron, que é uma das grandes empresas aí do mercado de escultura, né? De personagem, tudo isso. Do mundo, né? Se a gente for falar assim. E você está lá dentro como escultor digital. Como é que foi essa mudança aí? Por que dessa mudança? Como é que foi? O que aconteceu? Deu uma louca no Gustavo? Outra louca. Diga aí para nós, por favor. De certa forma, até voltar ao que eu fazia no começo, né? Porque quando eu comecei ali no Mackenzie, eu entrei na Quanta. Não sei se você conhece a Quanta, a Academia. Sim, sim. E eles são muito voltados para super-herói, né? E na época, eu tinha até essa pilha, tipo, ah, eu queria desenhar super-herói. Então, de certa forma, até voltei às origens 2.0, né? Mas a transição foi meio... Quando acabei, quando estava no final da pós, aí eu estava meio descontente assim, porque é muito difícil entrar nessa parte de galeria de arte, né? Então, eu gastava muita grana e tempo produzindo minhas pinturas para ir em exposição, para produzir. E custa caro para caramba, material. E aí eu achei que não estava rolando, sabe? Porque eu gastava muito e não estava tendo retorno. E aí, por coincidência, eu voltei a pegar uns filas de ilustração da Somos Educação, que é um grupo gigantesco de editora. que eu já tinha pego antes. E aí eu comecei a pegar muita ilustra. Aí, o Rosseto, que deu aula aí na MD... Grande André Rosseto. Desde sempre, ele ficava mexendo no saco para ir para a modelagem. Não, Guga, vai para o 3D, vai para o 3D. E aí, eu estava pegando esses filas, e aí apareceu uma vaga de mate paint na Casa Blanca. E aí, eu mandei, e eu, ah, mate paint tem a ver, né, com o ilustra que eu já estou fazendo. Vamos mandar lá para os caras. E aí, o Fábio Ishimura, que acho que ele era lead, ou ele trabalhava no departamento na época, que eu já conhecia ele, que a gente fez curso de pintura a óleo. Aí, ele falou, ah, da hora o seu portfólio, mas você sabe fazer perspectiva 2.5D? Aí, eu não faço ideia, o que é isso aí, mas eu aprendo. Aí, ele me passou um curso do Vimeo, que esse de 2.5D, é como se você fizesse... Você usou bastante o Nuke. Composição, né? É comp com projeção, né? Sim, sim. Aí, você faz projeção. Então, é tipo um trabalho de fotomontagem com o basicão de 3D. E aí, foi quando eu comecei a pegar, tipo, eu peguei esse curso, aí eu peguei um outro curso com o Garrett Frye, de MatePaint. E aí, eu comecei a pegar 3D, que aí você precisa saber um pouquinho de Maya. Aí, eu comecei, o Roseto me ajudou pra caramba com isso aí no começo. Mandava várias dúvidas toscas pra ele o tempo todo. Aí, também acabou me ajudando com os Freelahs, porque, tipo, sabendo um pouquinho de Maya, eu comecei a fazer umas comps ali, que nem tinha que fazer umas crianças em uma sala de aula. Eu fazia ali uns cubos e usava pra acelerar o trabalho de ilustração. Então, no final, esse trampo de MatePaint não acabou não virando. Mas, aí, eu acabei pegando o gosto, assim, pelo 3D. Tipo, eu postei até no Instagram, tem vários de MatePaint, assim, disso, de Camera Projection. Aí, depois, não sei se você lembra, eu postei um que era uma, tipo, uma comic shop, assim, que era total em 3D. Porque aí, o que eu vi é, tipo, ah, não tá rolando o MatePaint. Então, eu vou aprender 3D inteiro. Pronto, aí já tem mais mercado, né? Se eu tô gostando do negócio, vou aprender tudo de 3D ali, como modelar, como texturizar e renderizar. Tipo, aí eu fui fazendo alguns, é... Fiz um outro bullet-chá, fiz... Não, antes eu fiz uma câmera fotográfica, eu fiz o bullet-chá. Fui pedindo ajuda pra todo mundo, pedi ajuda pro Jorge, o Damiani, pedi pro Fefuxo, pro Abraão. Bom que você já tinha um network bem legal ali, né? Que você já tinha a galera da Melia todo dia ali. É isso aí, eu tô pra caramba. Até ter trabalho na Melia, porque, tipo, não... Eu não sabia nada de 3D quando trabalhava aí, né? Mas você acaba aprendendo de ver a galera falar, né? Sim, sim. Então, alguma ideia como pesquisar sobre aquilo, você já sabe, né? Tipo, ah, já o que faz disso? Vou dar uma pesquisada. É diferente de alguém que não sabe nada, né? Aí, tipo, você não sabe nada, você não sabe nem pra onde começa. O Roseto me indicou pra uma vaga que era, tipo... Que é da Omix, né? Que você comentou que era a lead. Porque era assim... O Roseto tava na Olos, que faz um... Desenvolveu uma tecnologia de fazer um sistema de atendimento ao consumidor com os bots. Então, você tem um robozinho ali, um personagem que fala com você e você faz o atendimento do consumidor. E aí, a Olos se juntou com a VGX, que é uma empresa de telemarketing gigantesca. E aí, criou essa startup que eu tava. Tipo, pra... É como se fosse uma mini Olos pra só atender a VGX, basicamente. Então, a gente fazia... Bastante pra Claro, pra Tim. De... A gente fazia esses bots. Tipo, fazer o personagenzinho que fala com a pessoa. Tipo, se adquire uma linha telefônica, ele fala com a pessoa. Ah, oi, tudo bem? E aí, eu entrei lá. Até por causa de tudo que eu tive antes, né? Tipo, eu já tinha estudado animação. Então, eu podia ajudar com animação. Apesar de eu não animar no 3D, eu já tinha estudado animação clássica, né? A essência... A base já sabia, né? É. Aí, eu já sabia. Então, podia... Era uma equipe pequena, né? Porque é uma startup. Então, tipo... De 3D, nós éramos quatro. Aí, eu podia dar feedback pra modelagem, pro rig, porque eu já tinha uma noção de tudo, né? E eu mesmo fazia o concept e a textura. E aí, a textura que a gente usava... É... É igual do LoL ou do World of Warcraft, sabe? Que é uma textura pintada... Tipo, ele não é PBR, né? Então, você faz um high poly ali pra ter o shape principal do personagem. Faz o low poly e pinta o personagem na textura. Tipo, não tem luz. Aí, foi meio quando eu fiz a transição mesmo pro 3D. No meio termo ainda, né? Porque, tipo, eu tava com 3D, mas meu trabalho era principalmente pintura. Aí, eu fui me aventurando cada vez mais, né? Tipo, tava no 3D, aí tava agora fazendo personagem. Eu fui, comecei a fazer o curso do Rafa Souza. Foi final de 2019, eu acho, que eu comecei a fazer o do Rafa Souza. E é legal até, porque estudando modelagem, você aprende muita coisa de desenho, que, tipo, no desenho é um pouco difícil de entender, tipo, o músculo. É difícil de entender como... No desenho é mais gráfico. No 3D é muito óbvio, tipo, você vê onde o músculo... De onde ele sai, pra onde ele vai. Entrou a pandemia, né? A gente ficou de home office, aí... Eu já tava de olho no curso que o Igor ia dar lá na ICS, de colecionáveis. Só que aí, tipo, não tinha data. Aí, um dia eu perguntei, e aí, quando vai rolar essa turma? Aí, era, tipo, na outra semana. Aí, eu já entrei no curso. E aí, eu fiz esse curso e o de game com o Igor. Que aí, foi quando eu passei pra personagem mesmo, né? Aí, foi só melhorando. Só melhorando cada vez mais, né? Seu processo, né? É. E aí, eu meio que voltei, né? Pra onde eu já tava. Porque, tipo, comecei com personagem, 2D, acabei no 3D. No 3D, né? Mesmo xingando 3D, voltou, né? Voltei, né? Will, quer mandar alguma? Eu queria, sim, eu queria saber, nesse processo de transição seu, Você ainda fazia os freela de ilustração? Ou você praticamente parou pra estudar o 3D? Como que era? Ah, não. Eu tava fazendo. Tava fazendo. E aí, tipo, eu não gosto muito de ver só de freela. Tipo, eu tava entrando bastante freela. Mas o que eu acho difícil é que, tipo, eu gosto de ter um trampo, assim, mais estável, né? Então, tipo, eu pegava freela. Aí, sabe, tinha época que era 12 horas por dia, ou mais, 7 dias por semana fazendo freela sem parar. Que é aquela coisa, tipo, o cara manda um e-mail. Oh, você quer pegar mais 20 ilustra? Pego. Aí, passa 5 dias, você quer pegar mais 20? Pego. Só que aí, tem época que não tem nada, né? Tipo, tem época que tem tudo e tem época que não tem nada. Então, sei lá, na média, no final, você trabalha igual uma pessoa normal. É um pouco ruim. Eu não gosto tanto porque, tipo, quando tá pegando muito trampo, é como, meu Deus, eu vou morrer só trabalhando. E aí, quando tem trampo, é tipo, meu Deus, eu vou morrer pobre. E aí, eu aproveitava esses tempos, principalmente, quando não tinha trampo, pra estudar. Mas eu tava pegando freela, assim, eu fiquei, acho que, 2 anos e pouco pegando freela. Uma coisa legal que você comentando isso daqui, e isso que é legal e que eu comento com os alunos, não se fechou, né? Mesmo você não curtindo, quando você falava, você não curtiu 3D, mas, ao mesmo tempo, você falou, ah, deixa eu ver esse negócio aqui, né? Deixa eu lá ver, deixa eu pesquisar, deixa eu correr atrás aqui, deixa eu tirar umas dúvidas, deixa eu utilizar aqui algumas coisas que eu sei pra complementar o 3D. Isso eu acho que foi importante pra ti, né, Gustavo? Acho que sim, porque no final, tudo é legal, né? Se você... É que, tipo, quando eu tava na Mediê, eu tava... Eu saí do Fantastique, se desenha um monte sem parar, né? E aí, acho que é um pouco... Tipo, é difícil você ver a graça no 3D, porque você... Pô, pra você fazer o modelo, você leva semanas, né? Pra você fazer um desenho ali nessa pegada mais rápida, mais gesturing, assim, você leva minutos, né? Então, é um pouco difícil, porque, tipo, é uma chavinha muito diferente, né? Mas aí, se você der a chance, você consegue perceber que também é legal, sabe? De fazer outras coisas. Tipo, você dá a chance pra descobrir o que tem de legal naquilo. Porque, no final, tudo é fazer imagem, né? Se é 2D, se é 2D no papel, se é digital, se é pintura, se é óleo. Tudo é imagem, né? Tanto faz, no final. E o que mais... Outra pergunta que eu queria te fazer é... O que mais você aproveitou agora nessa nova mudança aí, nessa sua nova vida de escutou? O que você mais aproveitou das suas antigas experiências, né? Você já comentou aqui algumas coisas. Mas qual foi a... Eu queria que você falasse tanto o que mais te ajudou e qual foi a sua maior dificuldade, né? Porque a gente vem dos seus trabalhos, assim... Mais pra frente, você vai falar do seu artstation, pros alunos procurarem aí, seu portfólio, tudo isso. Mas a gente vem do seu artstation e fala assim, cara, esse cara já sabia muita coisa, né? E você trabalhando numa empresa como a Iron, hoje em dia, você já é, né? E você falou pra mim, pô, comecei praticamente na pandemia, né? A trabalhar com 3D, a esculpir e tudo isso. Então eu queria que você comentasse aqui o que você trouxe, né? Claro, uma bagagem gigantesca aí de conhecimento artístico e tudo isso. Mas o que mais você utilizou, né? E qual foi a sua maior dificuldade aí também no 3D, principalmente na escultura, né? Acho que no 3D o principal é, tipo, fazer a transição, assim. Pô, no começo eu ficava estudando até fritar o cérebro, eu deitava e dormia depois, porque não conseguia mais pensar, sabe? Porque é muito diferente, sabe? Você entender o universo do 3D, qual que é o raciocínio que você tem que ter pra fazer 3D. Até a escultura não tanto, né? Tipo, o ZBrush acho que é um... Eu sempre achei um software difícil de entender, até eu pegar, assim, mesmo e começar a fluir. Mas... Tipo, o Maya eu achava mais fácil de entender do que o ZBrush. Então, isso foi algo meio difícil. Acho que eu peguei umas 3 vezes o ZBrush, até começar a pegar o jeito mesmo. De trazer, assim, de bagagem, acho que tem algumas coisas que nem... Eu tava... Eu acabei indo pra mais partes visuais, então eu tava meio distante, assim, de anatomia, estrutura de rosto, né? Se eu tivesse estudando isso no desenho, acho que a transição teria sido até mais fácil e mais rápida. Mas eu tava num outro rolê, né? Mas... À medida que eu vou pegando, assim, e o software vai deixando de ser um problema, tipo, você para de pensar no software pra fazer, eu acho que acaba ficando a mesma coisa, sabe? Continua sendo um desenvolvimento da mesma coisa que eu já fazia antes. Porque, tipo, o gestual da pincelada, de um óleo, é a mesma coisa que você fazia no ZBrush, né? A diferença é que... Por exemplo, os modelos da Iron, você vai dar um refinamento, né? Não vai ficar que... É algo tão... Tipo, um esquete. Mas... Ah, você vê silhueta, você vê forma, você vê espaço negativo, como trabalhar com cor. Todo esse tipo de coisa acaba sendo a mesma coisa, né? Não muda nada. Tipo, como blocar. Você tem que reaprender a blocar, né? Porque, por exemplo, você vai blocar um rosto no papel, é uma coisa. E você... Principalmente que eu não... Por exemplo, você pegar, sabe, Michelangelo. Acho que ele desenhava e esculpia. Então, ele pensava dessa forma, né? Já eu não esculpia antes. Então, eu pensava de forma bem gráfica o meu desenho. Então, acaba sendo diferente como eu construía o desenho antigamente. E como eu tenho que construir no 3D, acaba sendo um pouco diferente. E você tem meio que reaprender. Mas, tipo, apesar do back inicial, depois você começa a ligar os pontos e você vê que é a mesma coisa, né? Inclusive, ajuda no desenho, né? Como eu não venho finalizando o desenho, acho que minha finalização de desenho acaba enferrujando. Mas, pra fazer um sketch, pra pensar... Se eu tiver que pensar uma escultura com desenho, acaba melhorando mesmo não desenhando. E no final, o ZBrush é um meio do caminho, né? Não uma escultura de verdade. Com certeza, se eu pegar um Clay pra modelar, vai ser outro back, né? Vai ser outra porrada, né? Mas agora eu tô focado. Nada de Clay. Aí vai dar duas semanas. O cara já tá escofindo na massa, né? Aí complica. Não, mas é legal você falar disso, porque acho que o Will pode concordar comigo. Ao mesmo tempo que você já desenhava, né? Você falar que, ah, isso me ajuda no desenho 3D, acho que responde uma pergunta muito comum aqui na Miliê, né? Que é, precisa saber desenhar pra fazer 3D, né? Não, né? A verdade é essa. É, não. Tem um monte de gente que não desenha, né? E é ótimo. Exato. Mas tem muita gente que desenha e também é ótimo, então. E que também é ótimo, exatamente. E que, tipo, que não desenha. Aprende o 3D e vai melhorar o desenho, né? Assim como você. Já desenhava, já ilustrava, já pintava e tudo. E você tá dizendo que o 3D, hoje em dia, te ajuda muito, né? Justamente isso. Perspectiva, né? Anatomia e tudo isso. Então, acho que isso aí responde muito bem essa pergunta do se precisa desenhar pra fazer o 3D. Até porque o desenho tem uns problemas que o 3D não tem, né? E o 3D tem problemas que o desenho não tem. Por exemplo, no desenho, uma coisa muito difícil de se aprender no começo é perspectiva e escurso, né? Tipo, como funciona a rotação é uma cabeça no espaço. É um negócio muito difícil de fazer. Eu lembro que no começo, antes de entrar em curso, eu peguei uns livros do Bernie Hoggart, que é o cara que desenhava Tarzan. É um livro incrível. Tipo, eu não entendi nada ele explicando. Tipo, ele explicando como pensar o quanto diminui o rosto quando vira pro lado. Nossa, cara, eu não consigo entender isso aqui. E hoje em dia eu acho o livro ótimo. Mas é um problema muito difícil que é do desenho, sabe? Você fazer, movimentar isso no espaço. O 3D não tem isso. Tipo, se você quer virar a cabeça, você vira só. É uma coisa que eu falo pros meus alunos, né? Que, na verdade, o desenho, o desenho em si é muito fácil, né? Porque é você pegar o lápis e traçar, né? Rabiscar. O difícil é decifrar no olho, né? Aquilo. É tipo, é no cérebro que acontece o problema que você falou aí. Como girar a cabeça? O problema é a gente decifrar, destravar essa chave no cérebro. E eu sinto total isso. Quando você começa a modelar, você começa a ver 3D, né? Você começa a entender a importância do volume. É, com certeza. E até, por exemplo, quem é de 2D... Sabe, pessoal da faculdade, que é novo. Eu acho que tem que se afundar nos dois, sabe? Até porque é igual eu, sabe? Você fala, nunca vou fazer tal coisa. E depois você acaba fazendo. Você nunca sabe como vai ser a sua vida. Então, tem que estar aberto a aprender outras coisas. Você tem que estudar. E acaba ajudando, sabe? Pô... Ah, eu não uso pintura a óleo pra fazer escultura. Mas alguma coisa acabou ajudando, sabe? Não tem por que ficar fechado pra aprender coisa nova. Não, e isso eu acho... Aquilo que a gente tava falando sobre destravar no cérebro. Porque à medida que você já destravou tanta coisa na pintura a óleo. Você já destravou tanta coisa na ilustração, no desenho. Quando você passa pra uma outra mídia, a gente acha que vai começar do zero. Mas não começa do zero. Porque seu olho já tá treinado. O seu cérebro já fez conexões que depois você aplica nessa nova forma, né? É, e até pensando, tipo, em futuro. O Zibreche não é tão velho assim. E o que vai ser daqui 15 anos? Aí a pessoa fala, pô, só vou fazer Zibreche. Daqui 15 anos existe Zibreche, e aí? Então você tem que pensar como ser artista, né? Como... Não importa a mídia que você trabalha. Uma coisa que é legal... Deixa eu só te fazer uma pergunta de um dos seus trabalhos aí. Que foi aquele fanart do League of Legends, né? Que você fez. Você ali fez tudo. Esse foi concurso do Igor, né? Entendi. Tomei uma porrada pra fazer aqui. Acho que eu levei seis meses pra fazer, mas valeu a pena. Mas você fez o render? Você fez tudo? Foi. O render é quixote. Legal. Porque... Sabe, de render eu não sei tanto. E aí eu resolvi acabar focando mais em modelagem, né? Porque também não dá pra fazer tudo, tudo, tudo bem, né? Então eu acabei focando em modelagem. E aí o quixote... Você tem que ser muito ruim pra não tirar um render okzinho, sabe? Porque você já sai pronto. Ô, Gustavo, eu tenho uma pergunta dentro disso. Eu gostaria que você explicasse um pouco pros alunos aí, que eles devem ter curiosidade. Eu tenho curiosidade. Como é, mais ou menos, o processo dentro lá da Iron? Como que tá sendo, assim? Como é a linha de produção? Quanto tempo leva pra fazer as etapas? Isso aí eu não sei se eu posso falar. Mas diz o seu, então. O seu trabalho, mais ou menos. Explica aí. O seu processo. Ah, o do League of Legends, né? Que foi com o Igor. Esse aí não tinha um concept, né? Então, tipo... Tem que pensar qual vai ser a pose. Aí eu começo... Você não tem um concept, você tem que começar testando pose, assim, numa blocagem bem crua, né? Sem... Só pensando em volume geral, movimento, equilíbrio. Se, nesse caso, o que vai ser impresso, tem que pensar também, tipo, como que você vai imprimir isso aí, né? Porque, por exemplo, do Islandank, eu cheguei a imprimir. Mas eu não imprimi tudo. Mas eu comecei imprimindo. E aí você tem que pensar qual que é a escala. Então, tipo, isso vai ser um 10, vai ser uma miniatura, vai ser um 4, vai ser... Sei lá. Porque muda muito. Por exemplo, se é uma miniatura, que é um mercado que tá bem forte hoje, você não vai colocar detalhe pequeno. Mas a silhueta tem que ser incrível, né? Porque a peça da miniatura se vende na silhueta. Da grande também, né? A silhueta é sempre importante. Mas, tipo, na pequena, não adianta botar detalhe que não... Só vai virar uma maçaroca, né? Já nessa aí que eu fiz do Islandank, eu já tava pensando mais em um 10. Então, aí quando você... Quando eu tava modelando, eu ia colocando ali uma reguinha do lado pra ver... Ah, que tamanho que vai ficar esse detalhe quando eu imprimir. Essa textura. Se eu tenho que forçar a textura ou não. E aí, no começo, eu gosto de ir testando várias... Nas duas, eu fiz direto na pose. Eu não fiz ter pose igual de game, né? Fiz direto na pose. E aí, eu fui testando várias poses até achar que eu tava contente e começar a refinar mais. E aí, tem uns que eu tô fazendo agora de game, que aí eu já faço um T-pose, né? Porque aí é pra game, então... É que 10 culturas... Principalmente essas que eu... Do Islandank e do... Do League of Legends. Como é uma pose muito exagerada, eu já fiz na pose... É difícil, né? Mas não adianta você modelar uma perna linda ali no T-pose e aí amassar tudo, né? Pra ficar na pose certa. O músculo funciona diferente, né? Tem tecido, essas coisas. Então... Nessas aí, eu já fiz direto na pose mesmo. E aí, que nem nessas aí, acho que eu tava meio cru ainda. Tipo, do League of Legends... Isso, inclusive, é o que eu trago da pintura. Que no começo, quando eu fui fazendo transição, não conseguia fazer tão bem. Que é ser... Tipo, esboçar a escultura inteira. Sei lá, em meia hora, sabe? E aí, você vai refinando como se fosse um... Um... Pass de render, assim. Então, começa bem desfocado. Aí, você vai... Dando mais foco. E vai colocando detalhes em algum lugar. Isso... Isso é legal de perceber. Tipo, é algo que eu usava muito em desenho e pintura. E que eu... Tô começando a trazer mais pro 3D agora. Porque no começo, eu era meio travado ali. Eu começava a refinar muito os detalhes. E aí, tipo... Você ficar refinando, aí você termina de refinar. Você... Puta, fica um lixo. Joga fora. Porque não funciona com outra parte da escultura. É, nesse... Ô, Gustavo. Nesse... O Insta tem uma imagem do Slam Dunk. Que já é meio refinada. É isso que você tá dizendo? Porque aquilo você já tava... Que tem colorido com os blocos de músculos separados. É isso? E... Primeiro de novembro de 2020. Ah, isso. Que é isso. Acho que é isso que você tá falando. Que ela já tá blocada. Já... Não tá, tipo... Blur. Não tá desfocado. Você já tá com ela, né? É, isso eu peguei um... Um... Personagem desse... D. Gaka Box. Que aí tem esses... Essas partes do corpo separadas. Aí eu fui blocando. Pra encontrar a pose, o movimento, né? É que tem uma outra. Que você falou colorida. Tem uma outra imagem que é com os cortes pra impressão. Ah, mas aí já tá finalizado, né? A outra tá. Mas essa aí é isso mesmo. Porque aí, tipo... Se não tiver... Mas hoje em dia eu tento... Colocar até mais. Por exemplo, dar um voluminho da roupa, talvez. Colocar um pouquinho do cabelo. Pra... Pra você ter uma ideia de como vai ficar, sabe? Que quanto mais você tiver uma ideia... Logo no começo de como vai ficar... Melhor vai ser o resultado final. Porque aí você deve saber, né, Will? Tipo, você vai fazer esse... Ah, um desenho a carvão. Você não vai lá e refina 100% o olho. Aí depois começa a desenhar o dente, né? Tipo, você... É o erro de um iniciante, normalmente, isso, né? Eu brinco com meus alunos. Falam, meu, o cara já tem cílios, sobrancelha. É, exatamente isso. Aí eles falam, mano, você nem sabe se o pé vai cair na página. Aí não cabe, né? E aí o cara já tá... Ah, é, não vai caber, né? E a pupila já tá no lugar. Aí eles falam, não, você tem que explicar. Você tem que expressar tudo o que você precisa com o corpo do personagem de maneira, assim, bem rápida, né? Aquele rafizão. É, eu prefiro trabalhar assim, né? Que também... Aí aparecem uns caras aí que desenham desse jeito, assim, e faz um desenho incrível. Aí você põe... Tava falando pro aluno não fazer assim, e o cara me aparece fazendo isso. É, o caso lá do King Goody, né? O cara parece que é uma impressora. O cara vai do pé à cabeça, né? Aí o aluno vê, te mostra e fala... Olha aí, ele faz exatamente o que você não fala pra não fazer. É, total. Não, mas o que eu falo pros meus alunos, falei hoje pros meus alunos. Eu falo, mano, arte é um crime. Arte é um crime. É assim, funcionou pra mim quando eu roubo o livro. Não quer dizer que... Não quer dizer que você tem que seguir igual, e não quer dizer que se você seguir o que eu seguir, que você não vai ser cego, não. Que vai conseguir dinheiro. Eu falei, mano, quando eu fui lá, foi assim. Agora é você que... Mas tem uns caminhos que historicamente funcionam melhor do que outros, né? É, não, é. Tem uns truques. Você fala, mano, esse caminho todo mundo usou, ó. Segue aí. Faz mais sentido, é mais lógico, né? É, tipo... Bem, o cara desenha assim e fica incrível. Mas é ele, né? É, ele vai... Se quiser tentar, né? Cada um... Cada um. Mas o próprio King Goody, ele fala. Ele fala, mano, é porque eu tô fazendo essa estrutura. Tem... Dentro da cabeça dele, ele tá fazendo. Só que ele já tá soltando enquanto tá fazendo. Ele fala, eu já fiz tantas vezes, que tem uma hora que você pula, né? Mas, principalmente, eu não sei se ele é o caso, mas aí tem cara de ser, tipo, essas pessoas que nunca param de desenhar, e aí desenham muito bem desde muito cedo, e aí não é tão estruturado o desenho, mas funciona muito bem, né? Mas, tipo, pros mortais que resolveram começar a estudar mais tarde, não funciona tão bem, né? É, total, total. E, Gustavo, como é a experiência de te ver, assim, os primeiros trabalhos, assim, já impresso, virando os... Não é que tinha um figure, né? Mas virando as estátuas ali, tudo isso da Iron. Como foi ver esses projetos aí saindo do 3D... Saindo do papel, não, né? Mas saindo do 3D, já impresso, ver tudo isso pronto. Como é que foi pra você? Ah, da Iron é incrível, né, cara? Porque é meio que, tipo, o trampo que eu sempre queria ter tido, e rolou agora, né? E é legal também de ver, tipo... Porque eu tenho uma impressora também, que eu não uso muito, porque dá um puta trampo imprimir. Mas é legal você ver, porque... Que eles têm que saber que o produto não é o 3D, né? Porque aí você faz o 3D e você fala, pô, ficou lindo. Mas você tem que ver impresso se vai ficar lindo, né? Isso é algo legal de você ter esse diálogo. De você ver, ah, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou. Por exemplo, eu tenho uma peça aqui que eu comentei de Islander, que eu comecei a imprimir. Aí você começa a ver várias coisas que não rolam, sabe? Tipo, ah, isso aqui eu tinha que forçar muito mais pra ficar bacana. Porque não ficou legal aqui. Tipo, um 3D parecia lindo, mas quando imprime o mundo físico é diferente, né? Então, eu acho que esse diálogo é o mais legal, assim. E lá é trabalho de time, né? Como eu tinha comentado. Então, até a pintura que foi da pessoa que fez. E ficou melhor do que, com certeza, eu faria, sabe? Eu quero ver os finais, né? Porque agora são os protótipos, né? São os protótipos, né? Que estão saindo agora. Isso. Legal. Então, procurem lá nas redes sociais. Vamos aproveitar aqui. Se você quiser falar aí onde veio os seus trabalhos. A gente tá comentando aqui os seus trabalhos, né? Mas ninguém tá vendo. Tá todo mundo nos ouvindo, né? Então, é uma sacanagem pra quem tá nos ouvindo. Mas, por favor, diga aí as suas redes sociais. Onde achar os teus trabalhos, o portfólio. Tem o Instagram, que é g.graziano, com dois Es. E tem o Artstation, que é barra Gustavo Graziano. Boa. É, hoje é só isso. Tem outros, tem Behance, tem todo o resto, mas todos atualizados, sabe? Tem aquele todo que a gente tem, que não usa, né? Porque eu nunca deleto as coisas. Tem até blogspot, assim, procurado. Vai ver lá, tá lá, né? Mas não é atualizado. E até aí você perguntou, agora eu lembrei. Falei, falei. Tem uma coisa que é legal, né? Porque agora eu tô trabalhando com coisa física, né? Tipo, até hoje eu sempre trabalhei com imagem. Então, isso é bem diferente, eu acho. Sim, eu quero ver o que vem no futuro aí. Agora você tá trabalhando com esculturas, tudo isso, e quero ver o que vem daqui a pouco aí. Quando vem daqui a pouco. Eu também quero ver. Até eu quero saber. É, eu tô curioso. Não, mas maravilhoso, maravilhoso. Will, quer mandar mais alguma? Eu queria só mandar um comentário, esse raciocínio, esse papo me inspirou. Que esses dias uma aluna minha, Dominique Vereza, publicou no Insta que ela tem até medo de ter que prestar vestibular de novo. Que ela falou, mano, eu estudei tanto tempo arte, que ela fala, tenho até medo de aprender alguma coisa séria. Ela brincou. Aí, essa conversa com o Gustavo faz a gente lembrar que não é assim, porque o campo é grande demais, né? Você é a prova disso, que a gente começa a estudar uma coisa em arte, você pode trabalhar com tanta coisa, e vai trabalhar com tanta coisa. Como você falou, tá sempre em mutação o mercado, né? A tecnologia, o software, o hardware, tudo vai se transformando. Então, não tem que ter medo. Nossa, mas vou fazer agora 3D, será que eu vou ter trabalho daqui 10 anos? Mano, a gente nem sabe qual vai ser a plataforma, o produto, o mercado. É, isso aí é maluco. Porque, que nem conta, a faculdade era o final do editorial, né? Tipo, eu cheguei a pegar a ilustração pra Mundo Estranho. E morreu, né? Não tem mais esse mercado editorial que movia muita gente, não tem mais. É, nem me fala, mano. Eu trabalhava lá, trabalhei 10 anos na Folha. Eu saí por causa disso. A calota polar foi desaparecendo, mano. Aí eu pulei. Eu sou o urso branco, começou a ir em direção aos trocos. O mercado de colecionáveis também era muito menor quando tava na faculdade. Sim. Sei lá, você tem até design, por exemplo. Design, hoje em dia o pessoal vai pra UI, UX, que tipo, nem se falava quando tava na faculdade. Então, sei lá. Você tem que desenvolver uma base boa e ir mudando, né? Não tem jeito. Sim. Com certeza vai mudar muito até a gente tiver 60 anos. Com certeza. Acho que nem precisa chegar nos 60. Mas é isso mesmo, cara. É isso que você falou e o que a gente deixa bem claro pros alunos, né? Você, até como ex-professor da BLE, sabe muito bem disso. Se não aprender a base legal, né? Ficar só se importando com o programa, com técnicas e por aí vai, com formulinhas e tã-tã-tã-tã, aí vai acabar ficando, né? Vai acabar ficando pra trás. Então, acho que quanto mais a base for boa, né? E você experimentar diversas áreas, diversos tipos de arte, né? Como você mesmo já... Bom, você tá no visual aí, tá em várias artes aí ao mesmo tempo, né? E pode ter certeza que se um dia você cansar da escultura de novo, você volta pra ilustração ou você pode ir pra outro ramo e tudo isso e você vai levando a sua base ali junto, né? Você vai levando a sua maletinha ali de base, né? De conhecimento de base junto. Então, isso é muito bom. E até por isso mesmo que eu queria te trazer aqui pra bater esse papo com a gente, né? Pra você mostrar essa experiência e falar, olha, tem muita coisa aí pra mim, né? No mercado. Não tem só isso aqui, não tem só o 3D em si, não tem só esse tipo de arte aqui, né? Isso é muito bom. Acho que foi muito válido esse papo que você teve aqui com a gente. É, acho que é bom focar e tá aberto, né? Claro. É isso. É o 1880. Focar no momento, né? Focar no momento ali. E quando cansar ou quando quiser se abrir pra outras áreas, né? Outras portas, também focar lá naquela parte e trazer junto, né? É focar, abrir portas e não fechar, né? Não fechar portas. Isso é importantíssimo. Até porque todos os trampos que eu tive foi, acabou sendo por causa da época da Medina. Sim, sim, isso é maravilhoso. Meu querido, antes da gente finalizar aqui, a gente vai fazer, como sempre, né? As dicas, né, meu amigo Will? Vamos dar diquinhas aqui hoje. Vamos trazer diquinhas aqui. O Gustavo também vai trazer dicas aí pros nossos alunos, né? Além das dicas que ele já deu, né? De toda essa experiência que ele já deu, a gente vai dar diquinhas aqui no final, né? É um... Para saber mais aí, né? É um plus, né? Um plus. É pro pessoal que tá no Pro, no Pro. Pra quem está pagando o YouTube aí. É, total, total. E aí, meu amigo? Quer começar ou começa? Como é que a gente faz? Tu que manja. Sua dica é mais pop. Se eu começar com a minha, o pessoal... Sei lá. Ou quer que eu comece com a minha? Vamos mudar um pouco, vai. Começa aí. O pessoal dorme, né? É, porque aí... Pelo menos o aí fica interessado na sua, né? Então, a minha é do... Não, mas a minha é pro pessoal aí que é mais estudioso mesmo, leitor, essas coisas. Eu li um livro recente que eu gostei demais. Na verdade, eu ouvi um podcast do livro, depois eu li o livro, chamado How to Take Smart Notes. Como pegar... Como fazer notas inteligentes. E o livro é o seguinte. Ele, um pesquisador alemão, ele foi atrás de um... De um outro pesquisador alemão que morreu, mas que durante a vida dele, assim, durante 30 anos de produção acadêmica, o cara escreveu uns 50 livros. E aí eles falaram, mano, como que pode? O que é isso? Além dos artigos científicos, um monte de matéria que o cara escreveu. E aí eles foram atrás do cara e descobriram que o cara, ele tinha um sistema de notas, que era o seguinte. Ele lia o livro e aí ele pegava uma ideia e marcava num papelzinho. Aqueles papel de pichário, sabe? Pequenininho, assim, de nota, de cliente. E ele marcava e jogava lá num arquivo. Anotava uma ideia e jogava num arquivo. Anotava uma ideia e jogava num arquivo. Aí quando ele queria escrever, não tinha ordem. Era assim, é só numerado. Quando ele queria escrever, ele pegava. Você podia... Tinha algumas fichas que eram um index, mas ele pegava as fichas. E aí ele conectava as ideias. Tá sacando a loucura? Sim, loucura demais. Mais louco, mas na verdade não. Porque é assim, porque segundo esse cara alemão, e tem outros escritores também pensando assim, no nosso cérebro as ideias, elas acontecem meio... Elas se conectam meio aleatórias, sabe? Tipo como a gente vê até agora nesse debate. Você tem uma ideia de pintura, você tem uma ideia de filme. E aí você joga lá na cachola, tem uma hora que as duas se conectam e tem uma terceira ideia. Tem uma síntese ali, né? O cara fazia isso fisicamente, porque ele falou, mano, o cérebro não dá pra confiar. Tá sempre preocupado com outras coisas, com aluguel, com os boletos, com o filho. Então eu vou pegar e fazer um sistema, vamos dizer, um segundo cérebro externo. E aí ele pegava as fichinhas e ia fazendo conexões entre elas. Mano, eu achei isso sensacional. Tô nessa. E ia criando uma malha de anotações, quando eu via, tava conectando um ao outro. Total. E aí se ele tinha que escrever um artigo, um livro, ele pegava lá, ele falava assim, ó, tem um índex aqui que as ideias que eu tive, sei lá, sobre cinema, é a 1, a 52, a 49, a 153. Ele pegava, olhava e falou, caramba, ó, dá pra conectar ela de escrever um artigo aqui, ou escrever um livro, uma matéria. Eu fiz algo muito mais bagunçado que isso no mestrado. Funciona mesmo. Conta, conta. Eu botava trocentos post-its no livro. Tipo, eu ia lendo o livro e botando post-it, ah, isso aqui é da hora, depois dá uma olhada. E aí, de um livro ia pulando pro outro, tipo, ah, li esse livro aqui, então, vamos seguir mais nessa linha. Procurava mais livros com o mesmo assunto, ia marcando com post-it. E aí, depois ia ligando na hora de escrever. Então, Gustavo, eu também sempre fiz assim, anotando o próprio livro. Só que o que esse cara se sugere é você pegar, tipo, como se fosse... É, como se você pegasse esses post-its, em vez de guardar no livro, você tira deles. Porque aí, quando você for escrever, você não tem que lembrar que era do livro, entendeu? Você, tipo, eu achei... Ele deculpava o negócio, né? É, ele deculpava. É, tipo, como se ele tirasse do livro, que eu também mantenho no livro. Só que aí, ele fala, o problema é... É, porque o problema, ele fala aí, que você tem que ir atrás do livro. Aí que você esquece o livro, já era. Total, né? Muito doido. Total. É exatamente isso que ele falou. Mano, à medida que você vai lendo muito, quem lê muito faz mestrado, ou estuda algum acadêmico, sabe disso. Às vezes, você não lembra de onde é aquela ideia ou aquela citação. Você fala, mano, eu sempre cito como se fosse do autor. Muito louco. É isso. Essa é a minha dica cabeçuda, meio caótica. Mas acho que vale a pena, acho que vale a pena a galera seguir aí, ver, né? Pirar aí. Pirar aí. Eu acho interessante, é muito doido. A minha dica, né? Aí eu já vi menos inspiração e mais diversão. Vamos lá. Cara, eu tô apaixonado por uma série de animação que uma aluna me indicou, até por sinal. E já tá na sua segunda temporada, essa série, e que eu tô apaixonado. E acho que não tem como não se apaixonar, tanto pelo visual, quanto pela narrativa em si, né? Pelo roteiro. Que é criado pelo Craig McCracken, né? Que é o mesmo criador das Minas Superpoderosas, da Casa Foster, né? Mansão Foster e tudo isso. Que é o Kid Cosmic. Não sei se vocês já assistiram. É maravilhoso o desenho que a gente já tá falando de super-herói aqui também, né? Nas esculturas aí do Gustavo. É uma série do gênero de super-herói, uma ficção científica, aventura. Que é um menininho, né? Do tipo... Que mora no interior, num ferro velho nos Estados Unidos. Que é pirado em herói. Vive um... Tipo, a fantasia dele é se tornar um herói. E aí, um belo dia, cai uma nave espacial nesse deserto. E junto com essa nave espacial, vem cinco pedras cósmicas do poder. E ele acha essas pedras e começa a brincar que ele achou as pedras do poder e por aí vai. E quando ele vê, ele tá com poderes assim. E acaba formando um grande grupo de super-heróis ali naquele deserto. Mas o que mais me fez apaixonar foi o estilo artístico dessa animação. Porque é muito baseado, né? É um estilo tipo um 2D retrô, assim, de quadrinho. De quadrinho lá dos anos 80. Tipo, um tintim da vida, sabe? Então, eu fiquei muito vidrado, principalmente no estilo. Além da narrativa, que o próprio criador já traz essa narrativa do seu passado. Porque Meninas Superpoderosas é um sucesso mundial. E ele volta, né? Depois da Mansão Foster, ele volta com essa temática super-herói e volta muito bem. Então, acho que vale a pena curtir lá no... O traço, o tipo de ilustração, o tipo de finalização dessa animação é muito boa. Então, procurem. No Netflix já tem duas temporadas. Kid Cosmic. Maravilhoso. É maravilhoso. Assistam que vocês vão curtir. Vou atrás. Tô vendo a imagem aqui. Adorei o traço. É um traço maravilhoso. Uma animação maravilhosa. Enquadramentos muito bons. Um ritmo muito bom. Sabe? É tipo, pra você... Vamos falar assim. Pra você distrair um pouquinho, relaxar e ver coisa boa ali. Tipo, uma arte muito boa. Uma referência maravilhosa, artisticamente falando e narrativamente falando. Muito bom. É muito bonito mesmo. Não conhecia não. Muito bonito. Né? Bem bonito mesmo. É bem ilustração das antigas, assim, sabe? De HQ, sabe? Então, vale, vale, vale muito a pena. Acho que me lembrou muito, me lembrou muito Tintin, assim, quando eu via o traço. É, tem uma coisa, porque parece manual, principalmente nos cenários, né? Sim, sim. Uma sujeirinha, como se fosse de... Tipo de jornal também, né? Tem um pouquinho disso. Assistam que vale muito a pena. É. Uma texturinha. Uma texturinha de jornal. Não, falou Tintin, quadrinho franco-belga, é comigo, mano. Então você vai curtir. Eu sou bandezinê. Eu sou bandezinê. E o nosso querido convidado, Gustavo, tem alguma dica aí para os nossos ouvintes? Manda aí. Ah, então minha dica vai para o Will. Pronto. Eu não sei fazer uma sinopse tão boa assim como vocês, mas minha dica é Little Tulip, que é da editora Comic Zone. Saiu faz pouco tempo. Bom demais, mano. Bom demais. É uma dica que eu... Manda, manda aí. Manda aí. O desenho é incrível, né? Parece... Eu não sei se ele é mais novo, se é mais velho, o que é, mas me lembra muito o desenho do Moebius, quando ele desenhava Blueberry, que é um quadrinho de cowboy do Moebius. E aí é uma história sobre um serial killer e sobre um tatuador. E aí vai intercalando essa história do serial killer com a infância desse tatuador num tipo um campo de concentração russo, assim, soviético. É meio que uma prisão, na verdade. Não é um campo de concentração, mas uma prisão de quando ele era pequeno. E o desenho é incrível, né? Então, só pelo desenho já vale a pena, mas a história também é bem legal. É que é uma história mais simples. É um quadrinho de, sabe, 60 páginas, então é rapidão. Mas o desenho é muito bom e é sobre desenho. Esse cara, o François Buc, que é editora Comic Zone, né? Trouxe ele com outro quadrinho, que eu não comprei o Little Tulip, eu comprei outro, tá aqui na minha lista. Mas esse François Buc, ele é... é esse nível que você falou, é nível Moebius, mano. Você fica chocado, você fala, mano, como que eu não conheci esse cara até antes de ontem, né? E o que é incrível é que eu acho que esse Little Tulip é digital a pintura, só que você consegue trazer muito dessa aquarela dos quadrinhos franceses para o digital, sem ficar uma forçação de barra, tipo, emular um tradicional no digital, mas também explorando bastante, assim, o digital é bem legal. E eu acho que eu sei qual que é esse outro quadrinho que você falou, Gangs de Nova York? Não, né, Gangs de Nova York? Não, é, tem o Gangs de Nova York, a Comic Zone vai lançar o Gangs de Nova York, trouxe pela primeira vez o François Buc, é o... Ah, deu branco agora, Boca do Diabo. Isso, que já esgotou, né? Ele lançou no ano passado o Boca do Diabo, é, parece que sim, e aí agora tem esse Little Tulip. E é isso, o cara é nível do Moebius, né? Assim, quando você acha que só tem uns caras lá nos quadrinhos belga, francês, franco-belga, desenha que nem Deus, mano, você fala, mano, os caras desenham que nem Deus mesmo, o cara é chocante. Tipo, não, porque tem uns quadrinhos que você lê, que você fala, mano, o cara deu uma matada nesse quadrinho dessa página. Não, não tem um quadrinho errado, não tem um quadrinho fora de perspectiva. É, o quadrinho francês é impressionante, né? Os caras são muito bons de desenho. Não, total, não, e nenhum quadrinho também é óbvio a perspectiva, é isso que me choca. Às vezes é de cima, às vezes é de baixo, às vezes é do teto, às vezes é de dentro do carro pra mostrar lá fora. Você fala, mano, para, para. Muito bom, então, ó, três dicas aí maravilhosas, né, aí pros alunos aproveitarem. Espero que aproveitem, espero que curtam as dicas e eu espero que curtam muito esse papo aqui que tivemos hoje com o Gustavo Graziano. Mais uma vez, Gustavo, cara, muito obrigado aí pelo papo, muito obrigado por você trazer a sua experiência aí pra gente, aquilo que eu falo e repetir pros alunos, não se fechar, ver que, tipo, levar, né, experiência de outras áreas aí pra próxima área e tudo isso. E por isso mesmo que eu queria te trazer aqui, eu acho que foi muito válido e só queria te agradecer mais uma vez. Cara, você é referência, querendo ou não, tá? Obrigadão, Portela. É referência aí, cara. Ah, muito obrigado aí por ter me chamado e espero que tenha ajudado alguma coisa, alguém aí, porque eu mesmo, sempre estudando 3D, ficava escutando os podcasts ali pra aprender algumas coisas. E espero que ajude, igual vários outros podcasts me ajudaram, inclusive da Mediana, escutei vários aqui. Pô, agora eu escute o seu. Me reescutar, não, isso aí é estranho, né? Aprenda agora com o Gustavo Graziano. Agora aprenda com você mesmo, né? Se eu olhar assim e falar, porra, esse cara manda bem. Moleque é bravo, hein? O bicho é bruto. Pô, muito bom, valeu, Gustavinho. Muito obrigado mesmo. Will, considerações finais, meu jovem? Ah, vamos nessa. Vamos viver, vamos viver. Vamos viver, vamos mergulhar nesse mar de emoções que é nosso país. Total, submergir. Mas país, se já fala país, já dá gatilho aqui, mano. Tem palavra que... País o quê? Já dá uns gatilhos, né? Começa o tribilique, né? Já, mano, que paz. País, não. Falar que nem o meu filho pequeno, quando ele não gosta de uma coisa, ele coloca o não sempre no final da frase, é muito engraçado. E aí, vamos comer arroz e feijão? Ele, vamos comer arroz e feijão, não. Ele faz a palavra em fraude. Cria um suspense, né? Total, porque ele fala animado. Vamos comer arroz, não. Vamos tomar banho pra gente passear? Vamos tomar banho pra gente passear, não. Começa afirmando e nega no final. É uma surpresa, né? Tá falando tipo uma gramática alemã, né? Vai até o final pra você descobrir que é não. Hoje vai, hoje vai. Hoje sim, hoje sim, hoje não, né? Hoje não. Boa. Então, galera, ficamos por aqui, mais um Podcast Meliense. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando o Podcast Meliense no Spotify, no SoundCloud e no canal do YouTube da Faculdade Meliense, quinzenalmente, todas as quintas-feiras. Nós estamos no ar aí, no seu ouvido, né? Trazendo, de novo, muito mais informação, muito mais conteúdo pra vocês. Beleza? Então, um abraço e tchau!